Segunda-feira 1 de janeiro na novela A Terra Prometida. Tibara adormece ao lado de Liora, sem perceber a presença de Sandor e Raab escondidos sob a cama. Rune, ao ouvir as palavras ofensivas de Makir para Livana, reage acertando um soco no rosto do rapaz. Liora se oferece para ajudar a encontrar um disfarce para que Sandor e Raab possam deixar a estalagem sem serem notados. Rune tenta acalmar Livana, mas ela insiste em pagar pelo seu erro. Raab e Sandor dirigem-se para o esconderijo dos lagartos. Darda aconselha Boan a conversar com Sama. Tibar pressiona Liora em busca do paradeiro de Raab, mas ela mente, alegando não saber onde a amiga se encontra. Darda sugere que Sama conte a verdade para Boan. Aniel trata Tirda com indiferença. Makir chega à tenda machucado após a briga com Rune. Rune oferece apoio a Sama. Sandor afirma que Raab será dele para sempre. Khaleesi ameaça Kadmi, expressando o desejo de ter os fugitivos sob seu controle o mais rápido possível. Adar ameaça denunciar Leia e Samara, e as vilãs prometem encontrar uma maneira de libertar a Cananeia. Adar exige que preparem uma refeição decente para ela. Khaleesi procura Marek e afirma pertencer ao rei. Aruna pede a Kimuel para ficar a sós com Josué. Khaleesi finge interesse em Marek e o seduz. Aruna surpreende Samara e pede que a moça deixe a sós com Josué. O líder hebreu, por sua vez, declara que não pode se envolver com alguém em quem não confia. Aruna fica sem palavras diante dessa revelação. Leia aconselha Samara a dar um fim definitivo em Adara. Em um momento de sinceridade, Aruna pede perdão a Josué, que aceita as desculpas, mas ressalta que a confiança entre eles não existe mais. Enquanto isso, Leia e Samara tramam e envenenam a comida de Adara. Shaya e Zakel fazem planos para suas vidas na Terra Prometida. Jezana elogia a beleza de Darda, enquanto Mara aconselha Sama a continuar mentindo para Boan. Sandor questiona os sentimentos de Raab e afirma que a levará à força, mas Nobá intervém, e os lagartos ameaçam o filho de Tibar. Sama tem uma conversa particular com Boan e revela que não está grávida. Farduk comenta com Liora que Tibar saiu da estalagem visivelmente irritado. Nobá começa a arquitetar um plano para a fuga dos lagartos de Jericó. Enquanto isso, Leia e Samara servem o peixe envenenado para Adara. Tibar segue Liora, encontrando Raab escondida com Sandor no refúgio dos lagartos gosmentos. Em um momento de emoção, Adara revela a Aruna que alguém apagou para fingir ser sua mãe, mas antes que possa revelar o nome do responsável, a impostora de Ismaia. O resumo da novela A Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita, compartilhe o vídeo, clique no gostei, e ative o sininho das notificações.